Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo incrível aqui no canal da Bíblos Planejados. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos especiais de amigos e clientes investidores, vamos explorar as características que fazem uma cozinha se destacar e conquistar o coração daqueles que buscam um novo lar. Com mais de 40 anos de experiência no mercado de móveis, a Bíblos Planejados tem a honra de compartilhar dicas valiosas para tornar sua cozinha um verdadeiro atrativo na hora da venda. Ampla bancada Quem não ama uma bancada espaçosa e de fácil limpeza, opte por uma cuba proporcional ao espaço, para que a bancada como um todo que funcione como suporte para escorredor e área de preparo. Uma cuba muito grande às vezes pode ocupar demasiado espaço útil da bancada. Escolha materiais resistentes, como granito ou quartzo, é garantia de durabilidade e sofisticação. Espaço bem distribuído, a distribuição dos elementos na cozinha é essencial para garantir uma movimentação fluida. Crie espaços amplos, com circulação de pelo menos 90 centímetros para facilitar o manuseio de panelas e utensílios. Ah, e não esqueça de deixar espaço generoso para a abertura dos eletrodomésticos, garantindo praticidade no dia a dia. Eletrodomésticos integrados. A elegância da cozinha está nos detalhes, especialmente quando se trata de eletrodomésticos. Opte por modelos embutidos ou integrados ao design da cozinha, proporcionando uma estética coesa. Destaque especial para a queridinha torre de fornos, adorada por nossos clientes. Espaços planejados para cooktop e geladeiras com filtros embutidos também são sempre uma excelente escolha. Planejamento inteligente. Planeja armários e gavetas adequados para armazenar utensílios, panelas, alimentos e utensílios de cozinha. Móveis planejados podem ser personalizados para otimizar o espaço disponível. Cozinhas com armários aéreos. Espaços para dispenseiros e gavetões de panelas são extremamente valorizados pelos clientes. Uma cozinha bem planejada é irresistível. MDF de qualidade. Para garantir durabilidade e fácil manutenção, escolha materiais de alta qualidade, como o MDF. Mantenha um padrão consistente para bancadas e revestimentos. Afinal, materiais frágeis não são motivadores na hora de fechar um negócio. Esperamos que essas dicas ajudem a transformar sua cozinha em um verdadeiro ponto alto em qualquer imóvel. Continue acompanhando nossos vídeos para mais inspiração e ideias incríveis. Até a próxima! Até a próxima!